Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada, né, acabou de ser liberado, então, a primeira atualização importante dessa temporada, né, a versão 17.10. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar meus primeiros vazamentos e novidades pra vocês. Começando já, né, falando de todos os itens vazados, primeiramente das skins. E já quero falar, manos, que hoje muitas skins bem daoras foram encontradas nos arquivos, tá? Tá? Começando, então, né, pela skin do Batman, né, com a armadura chamada Armored Batman Zero, como dá pra ver. Que é a última recompensa, então, né, aí dos HQs do Batman. E aparentemente, essa skin vai ser lançada na loja também, como dá pra ver ali. Ali embaixo, né, tem escrito Item Shop, né, ou seja, ela tem a tag da loja de itens. Então, pelo jeito, essa skin vai chegar na loja. E também, né, foi encontrada nos arquivos a skin do Thanos. Ela não tinha sido colocada nos arquivos, mas hoje foi colocada, então, né, recompensa para os mil melhores colocados no campeonato de ontem. Lembrando que se você não participou no campeonato de ontem, a skin, né, do Thanos vai ser lançada sábado à noite na loja, tá? E agora sim, né, falando, então, a respeito de skins, né, que a galera, de fato, ainda não sabe. Olhem só que legal, manos, falando das skins épocas. Foi vazado a versão verão do Midas, exatamente. E olhem só que maneiro que ficou, manos. A skin ficou muito legal. E pelo que eu notei, ela vai ter três estilos diferentes, tá? E ela vai fazer parte, né, de um pacote também. Vai ter um bundle, né, para você comprar do Midas, né, com aquele desconto em V-Bucks. De qualquer forma, tá aí, então, a skin dele, né, da raridade épica. Sinceramente, né, ficou muito, muito legal. Outra skin épica encontrada, que também vai ter um pacote exclusivo, é essa skin, manos, da Dynamite, chamada Nitro Jerry, Nitro Jerry, não sei se assim que se fala. Que vai ter um gesto embutido e, aparentemente, é uma skin, né, que vai ser lançada no dia 4 de julho, tá ligado? Que é o dia, né, da independência dos Estados Unidos. Então, tá aí, né, uma skin bem diferenciada também. E a última skin épica vazada é uma skin de um alienígena todas humanas, chamada Human Bill. Olhem só que legal, essa skin me lembra demais o filme Paul, tá ligado? Do alienígena lá, não sei se vocês assistiram. Mas, enfim, né, tá aí, então, né, uma skin, de fato, com a temática aí do tema, né, dessa temporada 7. E olhem só, manos, agora falando de algumas skins raras, foi vazado essa versão da Ruby, né, de verão, chamada Boardwalk Ruby, que ficou muito legal também, olhem só o detalhe no vestido, ali na cintura, né, ela segurando uma sacolinha, que pelo jeito vai ser a mochila dela. Eu, sinceramente, achei essa skin muito bonita e, claro, né, como se trata de uma skin rara, vai custar 1.200 bucks. Também foi vazado a versão verão do Brutus, que eu tinha comentado com vocês no vídeo de ontem. E, aparentemente, essa skin vai ser um NPC que vai chegar no mapa muito em breve também, tá ligado? Pelo jeito vai ser uma skin sendo lançada na loja. Então tá aí, né, Epic Games colocando versões de verão de skins lançadas aí no passado desse capítulo 2. E pra fechar aqui as skins raras, também foi encontrada a versão, né, de praia da Julis, chamada Beach Julis, que também ficou muito legal, tá ligado? Epic Games colocando versão de verão do Midas, da Julis, do Brutus. Eu, sinceramente, gostei de todas elas. E olhem só, mano, já que eu toquei no assunto aqui da versão de verão dessas duas skins, da Julis e do Midas, também foi encontrada essa tela de carregamento, que, vamos ser bem sinceros, ficou muito bem feita. Olhem só que tela de carregamento lindíssima. E essa tela vai ser um item, né, que vai fazer parte do bundle do Midas, que eu já vou mostrar pra vocês, né, mas só queria mostrar antes aqui essa tela, que ela ficou muito bonita. E pra finalizar, então, as skins de loja. Falando aqui da única skin comum, né, que foi encontrada nos arquivos, a versão de verão da Cristal, né, que também é uma skin que muita gente gosta, então tá aí, né, ficou bem legal, como se trata de uma skin comum, né, claro, vai custar apenas 800 Z-Bucks. Agora sim, falando dos pacotes. Esse aqui é o pacote da skin do Midas, que vai ter a skin, picareta, envelopamento e mais a tela de carregamento, né, que eu acabei de mostrar. Então, se você curte muito Midas, você gostou dessa versão de verão, né, vai poupando Z-Bucks, porque, pelo jeito, vai ser lançado muito em breve na loja, e não, não vai ser um estilo, tá? Todas as skins que eu mostrei antes da versão de verão não vão ser estilos, vão ser totalmente skins novas sendo lançadas na loja, beleza? Outro pacote que eu também já tinha comentado é esse aqui, né, da skin da Dynamite, que vai ser lançado no dia 4 de julho, que vai ter skin, as a delta, mochila, picareta, envelopamento. Então tá aí, né, um pacote bem diferenciado. E pra finalizar, né, um pacote com três skins na versão de lava. Olhem só que interessante, a skin do Ragnarok, do Lorde da Ferrugem, e também, né, daquela skin feminina que eu esqueci o nome. Então tá aí, né, com suas respectivas mochilas, é claro, nesse estilo, né, de lava, de magma também, enfim. Esse pacote, né, eu acho que vai ser lançado pro dinheiro real e não ver bucks, tá? Mas eu não tenho certeza disso ainda, de qualquer forma, se você gostou, né, tá aí, então, um pacote bem legal que vai ser lançado nas próximas semanas. E como algumas skins já foram vazadas, obviamente, muitas mochilas, né, foram encontradas nos arquivos também. No caso, todas essas que estou mostrando na tela para vocês. A mochila do Batman, né, sua capa, chamada Exoglider, também tem algumas mochilas épicas. Uma chamada Faison, né, que é da skin da Dynamite. Aquela mochila do Picolé, né, mordido ali no canto direito embaixo, chamada Brain Freeze. E também a mochila do Midas, que é a prancha, né, chamada Ghost Skin Board. Algumas mochilas raras também, uma chamada Shelly. A outra, Scuba Shatshell, acho que é assim que se fala. A Bridgestone Backplate, também a Plasmatic Gear e a Translucent Toad. E por fim, então, a mochila aí da skin comum, chamada Duffel Dog, né, que é um cachorro quente bem legal também. E olhem só, estou mostrando agora na tela para vocês as Asa Deltas, né, que foram vazadas. Três no total. A Asa Delta do Batman, né, chamada Batman Exoglider. A Asa Delta da skin da Dynamite, Boomer. E também a Asa Delta, né, que eu acho que é do pacote do Midas, mas que vai ser lançada separadamente. uma Asa Delta lendária, chamada Cloud Llamaboard, que sinceramente, mano, o Asa Delta está muito legal. Eu acho que como se trata de uma prancha, a gente vai ficar surfando, tá ligado? Eu não sei se é do pacote do Midas, talvez não, né, seja somente o Asa Delta com a temática de verão, que combina, né, com todas as skins, basicamente, que foram vazadas nessa atualização. E para quem curte picareta, todas essas picaretas hoje foram vazadas. A picareta do Batman, né, Batarang Aix, uma picareta épica lá embaixo, né, chamada Marshmallets, que não foi encontrada, né, a imagem dela, como dá para ver. E também, né, duas picaretas raras. Uma Sandy Chauveler, que também não foi vazada a imagem. A outra Sparkle Ace, né, que é a picareta aí da esquina Dinamite. E quatro picaretas, né, mais simples e incomuns aí. Uma chamada Gilgad's Shadow. A outra Rainbow Carver, que eu achei muito bonita, né, com essa temática de arco-íris. A outra Aqualug e também a Hot Rod Reaper, tá? E olhem só, manos, para quem gosta de música do lobby, né, seis músicas hoje foram vazadas. Uma, né, que é da série ícone, chamada UFO and Aliens. A outra, Beat Blast. The Invasion. Mecha Power. Mecha Power Instrumental, né, que é uma versão instrumental, pelo jeito dessa outra música ali. E a Fallen Stars. E para finalizar aqui, então, né, os itens, falando das danças e gestos. Três gestos foram vazados, dois deles, da raridade épica. Um chamado Short Fuse, né, que é o gesto embutido da esquina Dinamite. O gesto épico, Roman Candle. E também um gesto raro, né, chamado Lil Tret. E, manos, olhem só. Agora, né, mudando de assunto, eu quero falar sobre a Nave Mãe. Eu já tinha comentado, né, no vídeo de ontem, que aparentemente a Nave Mãe vai ser um novo ponto de interesse no mapa. E como dá para ver, o loot, né, o que vai ficar dentro da Nave Mãe, no caso, já foi vazado. Então, de fato, né, vai ser possível a gente entrar dentro da Nave Mãe, né, a partir dessa atualização 17.10. Vamos ver, né, se vai ser um ponto de interesse, né, cheio de baús ou não. Aparentemente, né, é um local bem grande. Então, eu acredito, né, que sim, vai ter bastante loot ali. E acho que vai ficar no centro do mapa, né. Geralmente, quando tem algum local no centro do mapa, né, tem bastante loot. Então, né, para vocês querem sentir, né, que pelo jeito, a Nave Mãe vai ser um novo ponto de interesse, né, bem bacana. Agora, já a partir dessa atualização. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos itens de verão que hoje foram vazados, que vão ser lançados na loja logo nas próximas semanas. Eu, sinceramente, gostei demais. Mas, enfim, é claro, quero saber as opiniões de vocês aí também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado nos primeiros vazamentos e novidades dessa primeira atualização importante aqui da temporada 7. Então, é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.